Hoje resolvi aí fazer, tentar fazer o trial do EUNAT aí, base 3, base 4, aí vamos entrar na luta aí e ver todas as builds aí. Primeiramente aí, ó, completar a quest, ganhar esse Mace of Zeus, matar EUNAT, 30 turnos, ganhar 2 raras sumo tickets. Pra ganhar o Trust Mogri 10% usar o Lightning, Light e Dark da Magi e defender EUNAT com magia branca aí, Witch Magic, aí ganhar um Manhatter mais aí, 75% de killer contra humano. Aí eu trouxe aqui a, trouxe a Rico, Waterflight, Soleil, Rosa, Ash, essa aqui eu vou usar na segunda fase, Yuri, Agrias, Waddle vou usar na segunda fase também, O Firion, e a Garnet pra usar na segunda fase, eu posso usar também um pouco aí no começo. Aqui a Rico vai ser pra mitigação de dano aí, quando precisar eu posso usar um real com ela aí, posso curar um pouco também. Waterflight aí pra Break e Tank, tancar os golpes físicos dele. A Soleil vai ajudar aí no, no buff aí de magia aí, defesa SPR. Rosa pra curar HP, MP, e posso dar um dispel alguma coisa, posso fazer outra coisa aí. A Ash vai, vou usar ela como dano aí, Thunder, que tem fraqueza contra a Thunder aí. Também o Tundaja dela aí, estaca também aí, o dano começa a ficar bem alto aí. Vamos lá ver as Boids aí. Tentei colocar o menos possível aí de... De TMR aí, só o que eu ganhei no jogo mesmo. Pode ser que tenha TMR, mas só que... Coisas aí que eu ganhei no jogo aí. Tudo que foi dado no jogo aí, tem algumas TMRs, mas equipamentos de trial aí. Mas o que foi dado no jogo aí. Obtive aqui no jogo, outras cumpri lá no... No Chocobo, no Fat Chocobo lá, outras coisas de eventos aí. Aí eu trouxe equipamentos aí mais simples possível aí pra ajudar aí. Tem pessoa que acha difícil aí, mas com uma boa estratégia pode passar dele tranquilo aí. Vamos entrar na luta. Agora vamos ver o que vai dar. Carrico aqui, já vou usar o... É síntese, só que aprimorado aqui, fica a Mix agora. Com o Ori of Light aqui eu vou dar um Break primeiro, de Ataque e Magia. Caçolé eu já vou bufar aqui. Defesa. Vou ver se é isso mesmo. É, eu vou bufar o defesa aqui. Carroza eu posso fazer o quê? Defender. Defender Carroza, acho que o primeiro dano vai ser bem forte. E aí, sobreviveu. Agora vamos usar o Hiper-Nual aí. Antigação de dano. Com a Rosa já vou usar... Resumir HP MP com o Ori. Flight Hitsu. Ataque Magia aí com... Bufaca, Celera, Ataque Magia. Caixa aí já vamos usar... Tumidade aí para já estar... Vamos usar... Tem que usar aqui Light em Light Dark da Magi Uma rosa que eu já posso usar aqui, olha aí, Banish Agora eu fui Light eu já posso dar um Break de Attack Magia para ajudar um pouco mais Shutting Dance, Defesa, SPR Com a Rico eu já posso usar um, eu nem coloco um pouquinho Vamos aí pegar um Break de Attack Magia O outro Light está com Vamos defender com ele só A rosa vamos usar Antigação, só fazendo essa rotação aí Perdeu o Cover, vamos usar o Cover aqui de novo Com a Rico aí Vamos Usar o Break aqui de Attack Magia Vamos curar aqui um pouco Vamos curar aqui um pouco Vamos dar um Break aqui Vamos ver em todo mundo aí Vamos usar uma Curada Deixa eu ver como que está a Defesa, a Magia Já está com mitigação Deixa eu ver Está com mitigação, vou encher mais um pouco aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acha aí só vamos Lembrando que o braço direito aqui, onde tá certinho, tem que matar só com magia. O esquerdo é só com ataque físico aí. Aí tem que ir primeiro nesse pra tentar fazer todas as missões. Vou usar o recovery aqui de KP, MP. Vou usar ataque e magia agora. Deixa eu ver como que o oito tá, ele perdeu o cover. Vamos usar o cover dele aqui. Usar hipermural. Posso até trocar agora, dar um dano da arca aí. Com quem que tá esse dark? Ah não, tá com a própria rico. Se tá com a própria rico, posso dar um dano dark aqui. Pra completar uma das missões aí, ganhar o Thrustmog. Vou dar um curada aqui. Reforçar a defesa e o SPR. Dar um break aqui, né? De ataque magia. Eles não tá dando muito dano aí. O braço já foi. Comecei a soltar essa ventoinha aí, ó. Dar um break aqui de defesa e a SPR. Vamos lá, vamos lá. Esqueci de trocar aí, vou trocar agora Vou colocar agrias agora Vou ter que usar já o Super Noir para ajudar ela aí, usar o cover aqui Super Noir para ajudar ela Vou colocar o 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 Super Noir para ajudar ela Lembrando que precisa ter muita peça, uns 30 pontos aí Se proteger bem para não mover Vamos lá 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 2 3 5 5 5 6 5 8 9 10 10 Tchau, tchau. 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 Mataram ele agora, hein? Mataram o braço. Ela vai ficar só o corpo, vou me colocar baixo depois. Tchau. 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 Lembrando que tem que encher a barra de hésper aí óh. para na segunda fase e finalizar ele tá com curva só dar um brilhinho aqui só dar um brilhinho usar o limite da rica, agora ele vai passar para a terceira fase dele só dar um brilhinho aqui só dar um brilhinho aqui vamos trocar aí de trocar de unitates vamos usar esse hertz e vez de um hertz split e vez de um 2 com addle também hertz split e vaz de um 2 com o ataque mágico deles cobernei lá isso usa o meglaflare dar um despega nele ele tá bufado precisava matar ele com magia branca só que aí a pessoa faz em duas vezes aí vou dar um break de reduzir o um break nele de defesa SPR aí para ficar mais fácil causar mais dano não tem perigo né agora tem que ser rápido eu não posso errar tem aí finalizado base 3 4 finalizado é isso aí 23 turnos menos de 30 completei quase todas as missões